E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje seus malandrões estou aqui ó só na malemolência com o nosso Osiris e vamos nessa então galera aqui hoje no instante é eu li pokémon né por pokémon mas não galera é quase quase acalmem Ok vamos nessa então a gente vai ser uma mega rampa eu acho com vários instantes e tudo mais e nossa galera vou até mandar minha rima assim que iniciar a corrida para ver se eu vou ter sorte Fermeza ó lá no fundo eu já estou vendo que tem aquela plaquinha é slow down que acaba deixando a gente mais lento certo olha isso Slow down vamos nessa caraca velho maluco será que vai ser uma double double mega rampa Peru que sim peru que não vamos nessa galera que eu vou tentar mitar talking first nossa galera está vindo muito muito speed atrás de mim Hum granola ok já estou chegando aqui ei fica aí ligado que eu estou chegando com meus Osiris na parada Olha olha só gente peguei aqui as placas de bust para pegar aquela velocidade maluca Não vou passar do lado senão acabo perdendo e rapaz ele tinha uma plaquinha Ah véi todo mundo voltando aí na moral todo mundo vai precisar voltar enfim Todo mundo vai precisar voltar olha só geral voltando porque não tinha aquela plaquinha que acaba Tá brecando a gente nossa nossa filhão esse instante tá mais bugado que o Windows 10 ok gente vamos nessa então filhão Nossa meu Deus do céu o instante tá mais bugado que sei lá o que fi ok galera vamos nessa então olha só o tipo do instante Será que tem como fazer certo isso não não tem como fazer certo não a lógica seria a gente ir É de lado fazendo um flip né flipando jump só que pelo visto não vai ser possível É um pouco bugado meu pouco bugado esse instante aqui de hoje instante maluco gente Caraca velho lá no fundo tem mais uma mega rampa que depois a gente vai subir São duas voltas a gente começou muito no céu então tudo que sobe desce né galera é verdade mesmo Ah Era essa peça que você queria Isto mesmo Nossa galera tá top Quando a gente consegue encaixar e fazer o flip certinho aí é uma sensação maravilhosa mas Quando eu não consigo encaixar no flip é só tristeza vem Ziegler Sai da minha frente que eu vou passar você Vem monstro Segura filhão E na verdade não é volta não gente é só Ponto a ponto Ó ó ó ó não consegui fazer o jump Nossa senhora meu Me ajude aí irmão Ah não gente Esse jump é mais bugado que Ok Eu acho que tem algum desafio perto da linha de chegada Quem sabe alguma coisa de Tirar o alvo Algo do tipo Porque tá todo mundo ali avistando o gelinho de chegada e ninguém completa Caraca não 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 samba Não samba os ienes Vem monstro Vem monstro Nossa senhora gente Olha só Calma 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 É que é muito flip galera É que é muito flip Um dois três e Segura ali pão Já mandei aqui a manobra like a bolsa Boa rapaz Ganhei aquele RP safado E show galera Gostei ó Muito Dessa corridinha Aqui Com bastante flips e tal E a lógica é a gente encaixar e fazer o flip certinho Mas pra isso ser possível Eu preciso encaixar bem certinho as quatro rodas Nas plataformas E velho É uma corrida diferenciada mesmo Já começam a vir os desafios E vamos lá fazer novamente então E ver se eu consigo Ser um mitão Então fica ligado Que é rapidão Já não se esqueça do like E o lipão já volta Ei Você Se liga aí irmão Que eu vou mandando aqui na improvisação E é melhor você ficar ligado Que eu estou chegando na fúria e na velocidade Miserável E é assim galera Que começamos o repetitivo Teco Feito uma bala de canhão Esmalda Vamos nessa Vamos nessa Boa Isso que é a vantagem de largar em first A galera bate no popote A gente pega a velocidade Eita Eita Boa câmera Como assim meu amigo Minha amiga Meu irmão Vamos nessa Vamos nessa galera Estou aqui Na fúria e na velocidade Nossa Será que eu vou encaixar gente Será que eu vou conseguir encaixar ali Nossa Nossa Aí na boa Esse flip Tá bem zoadão Nossa Como que ele foi voando Oxi O maluco Tá muito Rápido ali Top speed Total Ó galera A gente vai mostrar aqui Que é bom Mesmo Ó Dentro Aqui ó Adeus o time Viu só Ah moleque Quase que ele me rodou Porque ele queria fazer o jump Antes Eu falei Pode ir Pode ir com tudo Que eu vou mostrar Minha habilidade ainda Filhão Pode ir lá Adeus meu filho Adeus Vá com tudo Ó Esse jump É muito zoadão Mas show de bola Gente Ó O maluco tentou fazer o flip Acabou quase caindo Ali da rodovia E gente Ei Vocês É melhor eu ficar ligados Que eu estou chegando Na velocidade Olha só Gente Chego aqui Já faço o tubão Boladão Só correr pro abraço Gente Um Dois Três E Jerônimos Segura Filhão Olha essa Galera Olha a mega rampa Seria o flip Seria o flipão Ah moleque Era pra gente fazer o flip Só que o flip tava zoado Então a gente burlou o flip Olha só esse paraíso Gente Olha o visual Que top Show de bola Eu cheguei em First Maluco Gostei demais Essa corridinha É corrida não Mas é a posição Que eu fiquei É uma posição Ó Pica neguinho Nessa posição Sim que é top Demais Galera E Olha só a galera Fazendo jump Aqui Todo mundo tá rodando Saindo fora da pista Mesmo É bem normal Olha isso E show galera Quem jogou comigo Foi o O do gamer Que tava na minha colha Não sei porque não terminou Antes Também o Macto O Merso O Turla O Pobre Mendigo O Black Ice O Mister O Mister Davi O Ziegler O Papai Noiado O Andria O Edu Oliveira O Rafiski O Luquinha E o Marcos E se eu esqueci Alguém Sinta-se abraçado Aí Que a Warden Tá alternando Ó o Juiz de Direito O Marcos O Muti O Louco E o Igor Então gente É isso daí Não se esqueçam De bombar Aqui embaixo Ó O likezinho Que é nóis Também Favorita o vídeo E se inscreva no canal Um abração Do Manolipão Até a próxima E fui